E aí minha galera, tudo bem com vocês? Aqui sou eu, Jotinha do Forró, sejam todos bem-vindos ao meu canal aqui no YouTube. Vai passar agora a foto pra vocês de eu recebendo as cestas, algumas das cestas que foram arrecadadas na minha live, tá bom? E o vídeo da entrega, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês, deixe o like, compartilhem e deixe o comentário e vamos ajudar o próximo, tá bom? Puxa o vídeo aí! Vem dar uma olhadinha, algumas que já estão aqui, ó aqui, ó. Beleza? Essas são as cestas, acompanhem aí a entrega, deixe seu like quem apoia essa campanha, vamos ajudar o próximo. Mestre, eu preciso de um milagre E aí Transforma minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro, 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 Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me toca nessa hora Me chama para fora Me chama para fora Ressuscita-me Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida Transforma minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro, Lázaro, Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Tu és a própria vida A força que há em mim Tu és o Filho de Deus Que me ergueste a vencer Senhor de tudo em mim Só ouço a tua voz Me chamando para viver Uma história Uma história de poder Remove a minha pedra Só ouço a minha pedra Ressuscita os teus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me faz um milagre Me toca nessa hora Senhor Me chama para fora Me faz um milagre Me faz um milagre Ressuscita-me 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 Com as pessoas precisando Comenta aí embaixo Fazendo sua doação Ainda tem mais Jotinha do forró Jotinha do forró Mestre Eu preciso de um milagre Jotinha do forró